O Espírita em Ação com Jefferson Belomo Olá amigos da Manhã Boa Nova Gostaria de conversar com vocês hoje a respeito do papel do orador espírita em relação ao espiritismo Quando nós, por exemplo, procuramos um curso de idioma inglês, que é o mais comum, o de maior interesse das pessoas Nós procuramos um instituto que tenha lá curso de inglês tal E nós esperamos que essa pessoa que ali está, como professor Afinal de contas nós nos matriculamos naquele curso Nos ensine a correta gramática, o correto vocabulário As expressões mais usadas na língua inglesa Nós não gostaríamos que essa pessoa inventasse uma gramática própria, um vocabulário próprio Cesse o que ela, de repente, entende como a conjugação correta deixou daquele verbo E nos vendesse aquilo como se inglês fosse Nós não gostaríamos que, nos matriculando para aprender inglês A pessoa dissesse que mexe com florais, com massoterapia, aromaterapia Que é coach nas horas vagas E aproveitasse aquele espaço de aula para tentar vender os seus serviços para nós Se nós não aceitamos isso Numa instituição comum, numa faculdade, numa escola, num curso de idiomas Por que que nós aceitaríamos dentro do centro espírita? Um orador espírita, um palestrante espírita, um dirigente espírita, um voluntário espírita Ele tem um compromisso com as pessoas que adentram naquela casa, naquele prédio Falar de espiritismo Comunicar a doutrina espírita As pessoas olharam para a placa que está do lado de fora E viram assim Centro espírita, gremio espírita, gremiação espírita E elas trazem as suas curiosidades Muitas vezes trazem as suas frustrações Trazem as suas dores E querem entender esse processo A luz Do espiritismo Pois bem O espiritismo, a tribuna espírita Ela é um lugar para a divulgação do espiritismo Infelizmente Nós temos acompanhado Muitas pessoas Que divulgam as suas ideias Sem prevenir a audiência Que são suas ideias Como se espiritismo fosse E muitas vezes colocam na mão dos espíritos Dizendo os espíritos amigos Não falam em que situação Que amigos são esses Através de qual médium Para vender o seu entendimento Pior Muitas vezes utilizam a tribuna espírita Para vender o seu serviço como psicólogo Como médico Como advogado Não dá Não dá Os responsáveis Pela casa Tem que chamar esses irmãos Chamar essas irmãs Para conversar Tem que mostrar a responsabilidade Dessas pessoas Para com a doutrina E se infelizmente Isso for algo recorrente Então Lamento Enquanto continuar com esse comportamento Esses indivíduos Não servem Para divulgar O espiritismo Jesus Jesus quando encontrou O Pedro E seu irmão André Quando ele encontrou Tiago E seu irmão João Ele não disse assim Olha Vocês vão vender peixes Eu vou juntar uma multidão E vocês vão fazer propaganda Do comércio de vocês Não O que Jesus prometeu Foi exatamente o contrário Que eles largariam Os barcos largariam As redes largariam O seu ganha-pão Para serem pescadores De homens Ninguém está pedindo Para que as pessoas Larguem a sua profissão E vivam do espiritismo Mas No centro espírita Ali Nós somos pescadores De almas E não vendedores De serviços E das ideias Da nossa própria cabeça Meu nome é Jefferson Belono Um grande abraço E até a próxima semana